Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Astrato de PS2 Vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, antes de começar o vídeo né, claro, vamos mandar os salvos aqui Antes que eu esqueça Hoje é pouco né, só tem 3 salvos aí Salve pro José Antônio, tamo junto mano Como se você for o first say do vídeo Primeiro a comentar né, tamo junto Salve pro Deiler Lima e o João Vitor Lima, beleza? Então tamo junto galera, se você quiser salve Deixa aí nos comentários que eu mando no próximo vídeo, beleza? Bom, hoje temos aí então o jogo contra o Lazio, o Dinesi Quarto de final contra o Genoa, o Calcio Catania E o Torino, beleza? Mais jogos pela Liga do que pela outra coisa né Se tem um jogo ali pela Copa E vamos lá então, jogo contra a Lazio mano Tem uma surpresinha aí, acho que vocês vão gostar hein Você vão ver quando entrar em campo Beleza então Tá aí o time escalado Bora lá Eita velho, olha isso Tem um cachorro em campo mano, que isso? Tem um cachorro em campo mano, como assim? Um bulldogão mano, que isso hein Ó Um boxer né, na verdade Olha ele dominando a bola, que engraçado Caraca Olha isso, que bizarro hein velho Pra quem não sabe eu já fiz isso uma vez né Quem lembra isso, que é só quem das antigas velho Nos mostro lá tu sabe que eu já fiz isso aí Fui por aí no episódio 34, nem lembro velho Fui por aí Se eu precisar na playlist eu Fiz até acho ali, episódio 34, 25, por ali 23, 22 E a galera curtiu né Então Já que a gente tem um jogo, jogos muito importante né Vamos Colocar um bagulho engraçado Pra Dar um ar De humor nesse episódio aqui Então vamos lá Acho que a área boa mano, isso aí Atrapalhou bem Boa Kaizee Aqui mesmo Toma Boxer insano já marcando o primeiro gol hein velho Eu sou o bicho vino, tá entendendo Tá lá Uh Ah zero Vamos tá frio aqui velho Tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira mano De manhã quem mora aí no sudeste, sul Fala aí se tá frio pra caramba Porque aqui deve tá uns Sei lá mano, 7 graus Tá uns giros mano E o tempo não quer abrir Tá até o meio sol aqui Mas o tempo não quer abrir direito Tá mublado né Aí pô Deixar o sol chegar Então assim não tá dando Mas se não vem ao caso Tá aí Um a zero mano Todo boxer insano hein Eu sou o bicho vino, tá entendendo Ó o boxer insano Pega alguém Boa Pogba Olá Pogba 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 Caraca E tá aí Muito bizarro as cabeças do cachorro Achei que ninguém chegava Não deram o carrinho aí Viu O que foi O goleiro mano Nossa Achei que ia ser Ia ser bem pênalti A dele né O que eu estava levantando O que eu estava levantando O que eu estava sendo feita E tá lá Pogba Não decepciona Na cara do gol E tá aí 2x0 Boa Alguém Pega Uh Nossa Ele pegou ainda Mané Olha só Caetano Louco Se eu errar de cabeça Caou né Olha só o tamanho do cabeção Olha só o tamanho do cabeção Não tem como errar não Tá lá O gole de cabeça Do cachorrão aí Do boxer 3x0 Mano é muito doido isso Não tem como errar O que eu não vi na cabeça De colocar esse bagulho Não tem como errar O segundo golo Está a tornar-se No duelo pessoal Entre ele e guarda É só o masquinho Mas tá aí Nossa o cara ficou na frente Mané Será que ele ainda saiu um gol de cabeça O que ele ainda saiu um gol de cabeça Quem está no banho para superar esta bola Olha quase sai mais um Mais um Esquentei galera Vamos lá Colocou em sono Vai sair mais um Com certeza vai sair Olha Ah O cara empurrou no alto Foi uma boa Foi uma boa Dois estantei em seguida Uuuuh Quase o Caetano pega Oh Foi uma boa Boa Tá aí galera Terminou a partida 3x0 2 gols 1 assistência E o bichão já começou Como Insano Muito bom Resultado A gente está embaixo da liderança Não falei isso no início do vídeo Mas A gente está em terceiro Lá Buscando a Inter E Roma Boa Roma ganhou da Inter O próprio Ótimo Vou falar a verdade Aí Foi o melhor jogador 2x2 2 gols 1 assistência 20 gols Na Liga né Beleza Adora jogo Contra O Ginésio Você tinha a vermelha Beleza E Laramendi Mano Laramendi veio para Juventus Legal Do Real Madrid Para Juventus A gente tem A gente joga no estádio olímpico Nessa casa é a outra né Ah beleza Vamos lá então Véi Vou contra o Ginésio Seu time vermelha em casa Estamos em segundo ali ó Olha o que deu Beleza Um ponto atrás da Da Roma Cara Isso é ótimo Vamos lá Partiu o que a gente precisa ganhar mano E torcer para a Roma perder Beleza Vamos lá então Vou pedir amarelo aqui Partiu mano Ó o Muriel Que isso hein mano Já nem pulou velho Ah quase o alcance velho Novo oportunidade com este cruzamento Olha só quem foi Não olhou para onde via Coagliarella Com uma vela jogada pelo selenco Um excelente cruzamento Mas depois não é bem aproveitado Ia simplesmente cabecear né Mas isso eu não tem como controlar não Coagliarella Oh que passe do Kaiser velho Procura alguém na área Ah o Coagliarella estava sozinho lá embaixo Dei mole estava muito sozinho lá embaixo Ah quase o Pogba pega mano Que mentira Comemos o golaço velho Que isso A perda de agarrou mano Como assim Parece dessa Ah velho Que raiva Ai Deus agarrou mano Nossa que raiva Que raiva Que raiva velho Eu tenho que ver se está funcionando direito Olha lá Olaça hein mano Que meme Meio campo Olha só velho Caraca Olha o Flacher Ele de Flacher Jou comigo no FIFU Jambuk Cara o R2 agarrou mesmo Poxa Não é bom que ele está Aconteceu o chip da mané Que foi para o lado Cara Cara Muito bizarro isso Aqui mesmo Toma Abri o espaço E vou meter o gol Abre o espaço E vou meter o gol E está lá 2 a 0 Todo mundo avançando Sem dúvida Um jogador de enorme qualidade Abre o bola Grande finalizador O que é isso Olha o menino do Menino malone O que é isso Só esperou Olha lá 10 a 0 Olha o que é isso Veio Solou Caracteritis Falta daí É perigoso Mano Não quero um fazer Boa Uh Isso Perfeito Solou para mim Cara Não vou dar para Dar aquela adiantada Não Veio Estou sem R2 Agora entrou na área Estou fácil Ah Não 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 creio Cara Eu fiz isso Boa Que passe Boa 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 Aí Terminado a partida Galera 2 A 0 Muito bom Não vou ser para a Roma Ter perdido Empatado Para a gente ter passado Diz lá Número de pontos Isso aí Uma ganhante do Verona Doisão Do Kievo na verdade Bezerra Vamos lá então Agora a quarta de final Da Copa Jogo mata-mata Valendo vitória Passa Quem perder Vai embora Isso aí Vamos lá Jogo de decisão Eu gosto Aí 7 amarela De novo Ótima fase Do Budogão Do Garotão Vamos lá então Partiu nesse jogo Vai ser insano Beleza Vamos lá então Vamos deixando de entrada E partiu Aitana Chutei ali Não sabia o cara Ia aparecer na frente Na hora não Aitana de novo De biquim de novo Direita e de biquim Já só faltam 5 minutos Para o intervalo É sempre assim No jogo da Copa O time rival tem mais posse de bola É a raiva Quando a gente pega Não tem como fazer nada Nem tô aquecido Como é que eu vou fazer uma coisa O time não recupera a bola É a máquina Quero fazer desgraça Aqui na Copa Mano logo o R2 vou parar Cara Por que não foi o L2 Qualquer botão Logo o R2 Não foi o L2 Não é admissível uma coisa dessa Cara Ai Caetano vem Isso Ah Esse carrinho desgramado na hora Olha só Os dois deram o carrinho Não tinha nem como Boa Caetano Vou devolver Ah Caetano Corre cara Porra Parou de correr mano Ó Vai trouxa Vai dois trouxas Que isso Que ele errou velho Ah Fala sério De novo o carrinho velho Olha o cara Descendo o carrinho direto mano Marcação pesada é assim mesmo Quando a máquina pela é assim mesmo Nem tô Nem vou reclamar não Porque eu tô acostumado já com isso aí Mano Tem gente na frente cara Ainda me chamou marcação hein Caraca velho Ei ei Eeeh Caetano Cê é ruim bicho Que isso cara A gente era pra ter ganhado fácil esse jogo aqui cara De bobeirinha de marcação mano Aí mano Aí acabou Tempo regulamentar Pô a gente foi eliminado aqui é sacanagem cara Pelo amor de Deus né gente Foi eliminado aqui é sacanagem velho Faz Ah cara olha aí Por isso que não deu assistência galera Por isso que não deu assistência Eu deixei na cara do gol velho Oh Faz Aê Pô era pra ter feito no Ruzik Beleza Esse gol contra salva a gente direto É só bater pro gol velho E dominar ainda Beleza Tá aí Uh 1x0 finalmente Sai do jogo galera São os últimos 15 minutos E há um grande cansaço entre o Augusto Mano agora Esse bagulho é só não tomar gol velho Não tomar no gol Ah Olha isso Isso gente Ah fala sério hein Se eu to mais pra bolado velho Como assim Aê galera Terminou finalmente O gol contra salva a gente mais uma vez É cona Esse galera é um mais apelão que o outro Agora eu vi o contra o Calcio e o Catania Agora velho Se a gente tem uma marcação pesada Agora vamos pra outra Você é louco Então bora lá então Contra o Calcio e o Catania Beleza Se desusar é 3 volantes Tô ferrado velho Beleza Bora lá então Jogo contra o Calcio e o Catania Fora de casa Vamos lá Temos busca da liderança ainda Busca da Série A Team Torcer pra Roma perder aí E Parece que o Maquina voltou Apelar de novo não é mesmo Do nada mano Beleza Ah acho que ele vai ter falta velho Que isso Caraca ele cruzou mano O guarda-redes foi rápido a reagir e sucou a bola pra fora Eu mostrei o replay ele cruzou Pé direito o velho que pegou mano Pogba de longe de ver o cara Boa boa Pesqueiro tá lá mano Míssel hein A bochecha do gol e tá lá Uh Ah Zé Isso Eu nem pulou mano Míssel Boa 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 Que isso Que isso Chegamos aos 60 minutos do jogo Aqui mesmo meio campo Golaço mano Fazia tempo que eu não fazia um desse hein Fazia tempo que eu não fazia um desse no meio de campo hein Bolaço Bolaço Tá lá Olha o Kaiser pelo passe Que gol hein O Kaiser mesmo Deu Não Foi marquível Grande gol Grande gol 2 a 0 mano Que isso hein Cid Boa goleira Valorenti Hum Desviou A bola saiu manch Tocada pela defesa Cabeça Cabeça Zolou Massinho Aí galera terminou a partida 2 a 0 ótimo resultado Isso aí Conseguiram Arrancaram aqui uma vitória para os adeptos e para o treinador Ficaram tremendamente satisfatos conforme uma equipa se bateu Muito bom Vamos ver Contra o Napoli A grande chance deles perder agora né cara Vem que a Roma ta um Um time monstro velho Então Vai ser meio difícil para eles Mas vamos ver Acho que agora vai perder sim É Roma ganhou Como esperado né velho Tá ousada em Roma Tá ousada Recebi a proposta Inter parece estar interessado em mim Mas eu não estou interessado na Inter agora mano Embora minha melhor fase da carreira tenha sido lá né Mesmo assim velho Bom vamo lá então Último jogo contra o Livorno agora cara Agora o bagulho vai ficar insano cara Mais uma sete amarela E é isso vamo lá cara Então o próximo vídeo aí vai ter Jogo da Liga dos Campeões né Já vai voltar aí Oitava de final vai ser insano mano Bora lá então Partiu o jogo contra o Livorno Fora de casa Levando A defesa tem de marcar este jogador aqui A defesa tem de marcar este jogador aqui A unha pra mim pra cima não toma A unha vai vir né velho A unha vai vir né velho Só me facilita mais Um verdadeiro baldo de água fria na cabeça dos adversários Um A zero golo do Budogão insano Um golo fantástico Boxer né Olha lá Um a zero Boa Ai Aaaaaaah mano Caraca Quem foi o cabeceiro velho Olha a liarela Caraca mano Foi isso um golaço Foi isso um golaço mesmo hein velho Olha Deu no mole Olha pela assistência então né velho O cara que deu mole lá Deu muito mole velho Deu muito mole velho Tá lá Dois A zero Olha só Olha pela assistência Grande assistência Inclusive Tá lá Dois a zero Que isso rapaz Pernalto claro Tá o zito amarelito Olha a galera Ela cumprimentando Cachorrão aí Olha Deu uma canezinha aceitou E é o Marquise que vai bater hein velho Vamo lá Boa Olha a escolha hein Na meluca Na meluca aí tá lá mano Boa Aqui na época que não tinha barba ainda Três Ah zero primeiro tempo ainda hein velho Olha só Olha só Boa 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 Que jogada só podia ser gol mesmo É Dignite gol mesmo Vocês viram a jogada que eu fiz ali mano É Dignite gol mesmo Que isso hein Que isso hein 4 a 0 só no primeiro tempo hein galera É isso mano limpei geral ali Que isso hein velho Botem o vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo desde o início mano Pra vocês verem o que eu fiz ali É louco hein Olha lá 4 a 0 no primeiro tempo ainda É brincadeira mano Faltou qualidade no passe Grande Pops para contra-atacar Ah velho Vamo que o cara não Não consegue Marcação velho Que boss Porque ele era ela tocando sozinho ali Ou do gol no meio campo Será Que isso Que isso Quase mano Caraca Galera Eu quase que chegou ali a tempo O louco hein Que vai Eu baixo no travessão e desce Que louco que ia ser Vai Que louco que ia ser Ae galera, terminou o jogo Focou 4 a 0 mesmo A gente tava tudo resolvido no primeiro tempo, né E aí E resultado, mano Muito bom, hein E eu sou o melhor jogador 8 e meio, 2 gols e 1 assistência Roma empatou, véi Ae, finalmente, mano Muito bom Somos líderes, mano Somos líderes Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like e seu favorito, mano Espero mesmo que vocês tenham gostado Muito obrigado também a quem tá assistindo até agora Não esqueça de deixar seu like e seu favorito Como eu já disse, né Entre lá no grupo do Facebook também, que é muito importante Pra quem Interagir com o canal, que é Mano, todos os dias lá tem nego trocando ideia Tipo, sobre o Master League, com quem contratar Sobre os mostrados também, né Qual o time ir Sempre tem alguém tirando dúvida lá Então, mano, tá muito da hora o grupo lá Então, entra lá Se você quiser conversar sobre o canal também Ou sobre coisas do PS2, né Relacionado a PSF ou qualquer outra coisa, mano Entra lá Que tá muito da hora, beleza? Mas então é isso, cara Valeu, falou E até a próxima Espero que vocês tenham gostado da brincadeira E se vocês quiserem mais Posso até trazendo, né Nem a partir da série, senão fica muito feio, né Fica muito irrealista, né Aquela cabeça de... De cachorro ali Já vou voltar o meu penteado normal ali Ó Cabeção de cachorro Tem vários cabelos aqui, velho Cachorro Tem esse aqui Esse aqui Esse aqui Entre outros São 10, eu acho Se não me engano Entre outros, né Mas então é isso Valeu, falou E... Até a próxima, galera Fui Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto